E por falar em comércio da cidade, a gente vai falar agora de presente na sua vida, né? Já estamos aqui com a ganhadora, né Mari? Mesmo, na verdade, Ruth, deixa eu explicar essa história. Quer dizer, a representante, perdão, perdão. Deixa eu explicar essa história. A ganhadora é a Rafaela, ela é de Dourados, ela veio de Dourados, passou lá no posto Gramadão, abasteceu, preencheu o cupom e foi pra Jales. Aí, sorteamos, pegamos o nome dela, liguei, ela explicou tudo isso e pediu pra amiga, que é a Giovana, que mora aqui, retirar pra ela. Giovana, tudo bem? Tudo bem. Como que você tá se sentindo em pegar quinhentão na mão sem poder gastar um real? É, tô muito feliz e triste ao mesmo tempo. Só vai passar pela sua mão, né? Mas tudo bem, o importante é ajudar a amiga, né? É verdade, amizade pra isso. Bom, a Giovana mora aqui, mora lá no Jardim Novo Aeroporto, está acompanhada com duas crianças lindas, que são seu filho, seu filho. Meus filhos, isso. E você, você pelo menos participou da promoção? Eu nem fiquei sabendo. Ah, para! A gente tá divulgando o tempo todo, menina. Pois é. Tem um monte de loja pra você poder comprar aí, ó. Eu não sabia. Tá vendo? Perdeu, podia ser seu esse dinheiro. Pois é. Ó, tá vendo? Então fica aqui o exemplo e o recado. Quem não participa, não ganha. Exatamente. Giovana, obrigado. Manda um beijo lá pra sua amiga, a Rafaela, né? Beijo, Rafa, aqui de Três Lagoas. Aí, ó, tá vendo? Então, a grana. Ó, 200, hein? Já vamos começar de 200, né, Rude? 200, mais 200, mais 100. Quinhentão. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Você já tinha pego uma nota de 200 na mão, né? Você sabe que a primeira vez minha foi hoje também? É, muito bem. E eu só peguei na mão, né? Porque eu não vou poder usufruir. Nós dois. Nós estamos muito parecidos hoje, né? A gente vai pegar na mão, mas não vai poder gastar. Exatamente. Não é, querida? Prazer de conhecer, viu? Prazer, viu? Um beijo. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Tá bom. Tamo junto. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Rude. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.